Começa agora mais um episódio Exemplos Vidas Campeãs, esse videocast da parceria da Transamérica com o SESI São Paulo com histórias inspiradoras, hoje em duas rodas com a nossa convidada mais que especial Tota Magalhães, atleta nova integrante do time SESI do ciclismo, seja muito bem-vinda Tota Poxa, eu quero agradecer o convite, estou super feliz de estar aqui, enfim, espero que seja um papo muito bacana sobre esporte e sobre transformação Eu queria que você começasse falando, você começasse a sua história de vida, do ciclismo, com a sua história no esporte você parece que começou numa família do ciclismo, mas que tem a ver com o futebol, explica pra gente aí É, então, eu sempre joguei futebol, minha infância inteira, até os 15 anos de idade e recebi o convite de fazer o ensino médio nos Estados Unidos, jogando futebol mas vi que eu não queria o futebol como profissão e minha família toda pedala pra se divertir assim, de forma amadora e eles sempre fazem um pedal de Natal da família até o Cristo Redentor que eu sou do Rio de Janeiro, carioca e aí vi eles pedalando em dezembro, final de ano dia 24 de dezembro falei pra minha mãe que eu queria participar no próximo ano e ela falou assim, ah Tota, se você quer participar você tem que começar a treinar e ainda estava na escola, estava estudando ainda comecei a treinar dia de semana fazia em casa, pedalava em casa e final de semana ia pra rua com ela treinar e aí comecei a tomar gosto pelo esporte nesse mesmo ano eu participei do pedal de Natal com a minha família enfim, acho que foi esse o primeiro passo que me fez entrar no esporte mas lógico que de forma amadora no começo pra depois entrar no esporte profissional mais pra frente e como é que foi essa transição do futebol pro ciclismo? um pouco do futebol te ajudou no ciclismo ou não? ah, com certeza sim acho que eu pratiquei muitos esportes na minha vida então acho que a parte de movimento a parte motora da formação como criança e virando adolescente certamente me ajudou bastante e claro que, enfim a parte de sofrer no esporte está ofegante o tempo inteiro acho que só contribuíram aí pra entrar no ciclismo e como foi sua chegada ao SESI? como é que a instituição ajudou você nesse desenvolvimento do esporte? então, eu sempre vi o SESI como, assim uma, digamos que uma referência não só como na formação de atletas mas como também em atletas profissionais ajudando a nova geração então formando essa nova geração ajudando em termos de poxa, ser uma referência então entrei com o objetivo lá de não só deles me ajudarem a performar mais como também de tentar a gente criar essa cultura do ciclismo no Brasil, sabe? tanto que, assim, o SESI já tem uma enorme estrutura no triatlon formando vários grandes campeões lá e quem sabe a gente não forma também outras da nova geração aí no ciclismo então começou um pouco nisso nesse papo, nessa amizade na criação desse projeto e hoje em dia o SESI me ajuda na estrutura toda de treinamento o que, obviamente para os próximos ciclos olímpicos vai me dar esse empurrão pra gente chegar nessa medalha e muitos podem pensar que ela só anda de bicicleta conta um pouco do seu dia a dia porque, por exemplo, eu subo na bicicleta vou dar minha voltinha e acabou você tem toda uma preparação como começa o seu dia, sua preparação para treinos como é que você faz? é, então, tipo, depende muito da semana do que a gente está querendo no ciclo de treinamento mas são basicamente de 20 a 30 horas de bicicleta da semana isso, obviamente, divide em treinos com mais volume ou seja, mais horas em cima da bicicleta ou treinos com mais intensidade isso junto também com a academia então acaba que, mais ou menos, durante a semana eu rodo entre 700 e 800 quilômetros 600 de vez em quando na semana e academia pegar peso pra fortalecer enfim, pra não ter lesão também e é assim um treino, por exemplo, de 100 quilômetros é algo super normal no meu cotidiano porque, tipo, se eu parar pra pensar poxa, sei lá, se eu for do Rio de Janeiro até Petrópolis são 90 quilômetros então, que pra gente quando eu estou dirigindo de carro eu falo assim caraca, muita coisa na bicicleta eu estou fazendo até mais que isso minhas competições são de 150 180 quilômetros então, é assim o que pra mim quando eu estou fora da bicicleta é muito estou pedalando e do nada já estou com 180 quilômetros é, numa semana de treinamento você falou 800 quilômetros mais ou menos você faz praticamente Rio, São Paulo, Rio é, é não, é absurdo assim, se eu parar pra pensar é absurdo hoje em dia, tipo, claro que é é costume é mas mas é assim eu acho impressionante de vez em quando eu paro pra pensar direito então, basicamente num ano meu eu rodo 25 mil quilômetros quase chega beirando lá os 30 mil é muito quilômetro mesmo e conta pra gente quais são as suas principais conquistas até hoje e até aquela que você guarda no coração que é a mais importante pra você ah, então acho que certamente tipo, participar de uns Jogos Olímpicos me marcou demais não só pela grandiosidade do evento mas como também tipo, foi algo que eu sempre descrevi muito como um objetivo é e ter alcançado ele certo que tipo eu quero muito mais que só participar de uns Jogos mas ter alcançado ele mostra que tipo realmente se você trabalhar é colocar seus objetivos claros na cabeça você pode sim conquistá-los é então acho que isso só demonstrou isso pra mim é o que me deixa com mais fome de querer mais é mas assim em termos de conquista eu diria que tipo poxa campeã brasileira de estrada é ter conseguido a camisa de montanha no giro da Itália que é uma das provas mais famosas assim do ciclismo internacional então acho que diria que essas três é claro que tem muitas outras por exemplo poxa meu título de campeã brasileira sub-23 que eu ainda não era elite que é a categoria digamos que profissional foi uma que marcou demais que basicamente eu furei no meio da corrida e tive que batalhar um pouco mentalmente naquela decisão de tipo poxa ou eu paro a corrida ou eu tento chegar alcançar as meninas e vencer delas então é acho que diria que tem algumas mais especiais que outras por vários motivos mas em termos de conquista conquista é acho que realmente os jogos olímpicos pela grandiosidade assim do evento e para o futuro quais são seus principais objetivos e como o SESI pode te ajudar neles bom é basicamente uma medalha olímpica e certamente é de ouro é é o meu objetivo para Los Angeles claro que até lá temos quatro anos de ciclo então é ganhar os jogos pan-americanos é conquistar várias corridas aqui na Europa acho que me solidificar mais na Europa que infelizmente é aqui que acontece o ciclismo profissional então acaba que eu tenho que ter uma certa base aqui na Espanha que no caso é onde eu moro e junto com isso trabalhar também o SESI é a nova geração do ciclismo que é assim eu quero dar para o ciclismo tudo que ele vem me dando eu quero devolver isso para o ciclismo e acho que junto com o SESI vai ser a melhor maneira de fazer isso acontecer e quais são os seus exemplos da modalidade Tota e o que você mais gosta mais se inspira neles ah eu diria que assim vou te dar um exemplo fora da modalidade primeiro que é o Bernardinho Rezende técnico de vôlei é um grande amigo meu e que me incentivou demais a entrar no esporte profissional é eu quando comecei no esporte eu não conhecia nenhum atleta profissional basicamente então ele foi a pessoa que eu precisava para me dar aquela coragem de entrar no mundo falava para ele poxa eu não tenho certeza se eu tenho o que precisa para ser uma das melhores do mundo e ele tipo com aquele papo sabe inspirador e me mostrou em também a gente fez vários testes ele me apresentou para muita gente a gente fez vários testes para ter certeza que fisiologicamente eu tinha capacidade enfim acho que foi um cara que me inspirou muito nesse começo de carreira e fora por tudo que ele é por tudo que ele já conquistou então certamente assim no meu top 1 é o Bernardinho Rezende e dentro do esporte certamente é uma ciclista chamada Annemiek van Vleuten que é a holandesa que se aposentou ano passado mas que ficou até os 40 anos de idade ganhando tudo e eu acho que isso só mostra que não tem idade não tem barreira de quando começar que ela começou super tarde enfim se você quer alguma coisa você tem que trabalhar e trabalhando o trabalho devolve então enfim acho que isso ela é uma das pessoas que me mostra isso e nesse momento da sua carreira o que significa para você empunhar a marca a camisa do SESI no esporte como eu falei antes o SESI é uma referência não só em formar atletas profissionais mas como também usar o esporte como uma ferramenta de educação e acho que usar a educação e o esporte para mim são fundamentais tanto que assim até hoje eu estudo então acho que vai muito pelo meu ideal e o SESI acho que é o que eu quero para a minha vida sabe tipo é usar o esporte também para formar outros atletas e usar ele como educação então acho que a melhor aula possível de vida é o esporte então é acho que o SESI tem tudo a ver comigo eu já me sinto parte da família e fazendo parte dessa família é claro você pode convidar também deixar uma mensagem de incentivo para quem quer procurar o SESI não só pelo ciclismo mas como incentivar outras modalidades esportivas também né total acho que primeiro que uma criança por exemplo eu sou super da opinião que você tem que testar todos os esportes para depois descobrir qual é o seu eu fui uma pessoa que testei de tudo futebol tênis natação balé até encontrar bicicleta então acho que até o processo de formação do atleta faz parte disso e acho que o SESI te dá muitas ferramentas para isso então sim se você está procurando estudar e usar o esporte também como como um hobby o SESI está aí para isso Tota eu queria te agradecer a participação aqui no nosso videocast exemplos vidas campeãs você que foi tão gentil nos atendeu separou um tempinho nessa sua maratona aí para atender a gente nesse videocast e eu quero te agradecer a participação nesse exemplos vidas campeãs Tota eu que agradeço o convite bom se alguém também quiser fazer alguma mais pergunta é só me procurar no Instagram que eu estou lá sempre respondendo todo mundo Tota Magalhães no Instagram e é isso muito obrigada pelo convite a gente que agradece esse foi o Exemplos Vidas Campeãs uma parceria da Transamérica com o SESI São Paulo um videocast que você acompanha nas redes sociais hoje com histórias inspiradoras assim como a Tota Magalhães e você acompanha se inscreva veja na descrição desse vídeo mais informações para você se inscrever e receber notificações quando tiver sempre um vídeo novo do Exemplos Vidas Campeãs até lá